Música Indispensável, imbatível e invencível As mudanças e as reconstruções são frequentes e necessárias em nossas trajetórias pessoal e profissional. Afinal, é comum passar por situações nas quais a busca por identidade torna-se ainda mais constante, pois vemos nossos sonhos e propósitos de vida escorrendo em nossas mãos, como se tornassem impossíveis de ser alcançados. São momentos em que a infelicidade, o vazio e a injustiça tentam tomar o controle de nossos pensamentos e ficamos perdidos. Marcos Scaldelay, empresário premiado por idealizar projetos inovadores, nos mostra em Indispensável, imbatível e invencível, boas estratégias para se destacar, gerando resultados e conquistando o reconhecimento almejado. A vida não precisa seguir uma rota linear. Mudanças e reconstruções podem nos amedrontar logo de início. Afinal, o medo do desconhecido pode nos afligir a qualquer momento, sob quaisquer circunstâncias. Quando Scaldelay decidiu se refazer, tomou uma das melhores decisões de sua vida, sem que houvesse a garantia de que isso fosse acontecer. Depois de ter passado por grandes empresas nacionais e multinacionais, conhecidíssimas por todo o país, chegou ao ápice da carreira profissional aos 36 anos, indo de estagiário a presidente de uma dessas grandes empresas. Mas no momento em que a posição profissional não mais o satisfazia, percebeu que era hora de mudar de alguma forma. Tinha que recomeçar, mas queria permanecer relevante em uma posição de destaque. Para isso, é necessário saber quais pilares o fazem continuar crescendo. Ao passar a questionar todos os caminhos tomados para compor sua trajetória, sentiu a necessidade de compartilhar com os leitores como pôde chegar ao topo, tendo em vista caminhos a abrir mão. Decisões difíceis, mas necessárias. O sucesso não é o que imaginávamos. No momento em que há dois caminhos muito distintos para seguir, a decisão é uma tarefa difícil e que mexe com a cabeça de qualquer um, ainda que seja o profissional mais equilibrado e bem preparado do mundo. Todos os profissionais travam batalhas árduas e diárias para conquistar um lugar relevante dentro de sua profissão. Você não é o único. E o que fazer quando o caminho exige a tomada de escolha em uma bifurcação sem a garantia que um caminho ou outro seja sinal de sucesso? É só estar vivo para que esse tipo de situação aconteça conosco. E mais de uma vez, não será diferente com ninguém. Portanto, é necessário perceber que sucesso não se resume a ficar milionário, ser conhecido e nunca errar. O sinônimo dessa palavra é algo muito além, pulsa dentro de nós. É inexplicável e diferente para cada profissional. Perguntas Se você tem dúvidas quanto ao caminho a seguir, se não sabe se ele é o ideal ou não, precisa responder a essas quatro perguntas. 1. Eu sou feliz? 2. Sou eu mesmo e dou tudo o que sou capaz de oferecer? 3. Enxergo uma chance de melhorar a rota atual? 4. Estou fazendo a diferença na vida dos outros? O ideal é que sua resposta seja sim a todas essas questões. Mas para cada não que você der, cabe uma reflexão quanto aos seus rumos e desejos de sucesso. As negativas podem ter a ver tanto com problemas de postura, quanto a um estar perdido em meio à vida. Se você não sabe para onde quer ir, nunca chegará a lugar algum. Falta assumir que quer mudar. Se já entendeu o que te leva a responder não às perguntas anteriores, é hora de mudar. Por vezes, as coisas parecem andar perfeitamente bem e o profissional não enxerga as motivações para tanta insatisfação. Se há insatisfação, há necessidade de alguma mudança. Pode ser nos propósitos, na postura, nas atitudes. Pode ser em muita coisa, que cada um terá que descobrir por si só. Enquanto não houver a admissão da necessidade de mudar, as insatisfações vão continuar. Os três vilões do seu crescimento Nada é pré-determinado no caminho para construir uma carreira. Há opções. Há formas de se conduzir sua trajetória. Cada um pode seguir de sua forma, distintamente. Normalmente enxergamos a carreira profissional como algo linear, ainda que esta visão seja, de certa forma, deturpada. Muita gente decide se refazer no mesmo cargo e está feliz assim. Outros precisam se reinventar, saindo de uma empresa para outra, para assim encontrar a motivação necessária para a verdadeira mudança. Só é possível crescer quando evitamos três erros cruciais, que podemos considerar como os grandes vilões para impedir seu sucesso. São eles, o medo do protagonismo, a zona de conforto e a falta de clareza. O medo de assumir o protagonismo da própria vida te fará ter medo de ser bem-sucedido, por mais que isso pareça paradoxal e contraditório. A falta de clareza no que você quer para a sua vida, no que você busca, te fará caminhar demais, sem saber onde é a chegada. E a zona de conforto é conhecida por todos nós. É acreditar que um novo caminho vai te engolir, mesmo quando não seja mais possível prosseguir, progredir. Autenticidade e resultado. Os pilares para profissionais. A partir do momento em que se assume uma nova postura, a da mudança, a de olhar para frente, nos reinventamos e criamos novos acessos. Temos a capacidade de explorar os melhores sentidos para que nossos planos e valores estejam condizentes com as atitudes tomadas por nós. Para isso, ser você mesmo será algo automático, sem que haja esforço para tal. Daí surge a autenticidade, que lhe fará atingir mais resultados favoráveis. Nos momentos em que você se refaz, a visão de mundo se amplia e você tem maior autoconhecimento, pois sabe de fato o que é ou não prioridade em sua vida. Mudar por decisão própria é maravilhoso, pelo fato de te colocar no caminho adequado, por escolha sua. E serão a autenticidade, aliada aos bons resultados que ela traz, os guias para seguir com uma carreira de sucesso, mesmo que para isso necessite dar alguns passos para trás. O mundo é dos inconformados. Você nunca se dará por satisfeito quando estiver recheado de inquietação. Isso não é ruim, pois fará com que nunca aceite a mediocridade e o impedirá de ficar na zona de conforto, um daqueles três defeitos citados anteriormente que impedem seu crescimento. Dessa forma, suas chances de ganhar destaque na área desejada aumentam exponencialmente. Você precisa ser inconformado por natureza para conseguir alçar voos mais altos. Nunca se contentar com as coisas como elas estão, por saber que terá sempre algo a melhorar, novos caminhos a trilhar, outros lugares para olhar, outros lados para seguir. Se dizem que um inconformado incomoda, os incomodados que se mudem. Não seja mais uma hiena. Jamais se comporte feito uma hiena, reclamando da vida e atrapalhando o progresso de determinados grupos dos quais faça parte. Podemos perceber à distância quem são as pessoas que colocam resistência em todo tipo de mudança e acabam agindo como uma barreira de crescimento alheio e próprio. Mesmo tendo ciência de que a mudança é importante, não podemos em nenhum momento fazer comparações descabidas com outras pessoas que tiveram sucesso de uma hora para outra, pois cada um tem seu próprio tempo. Haverá mudanças mais gradativas, outras serão imediatas, mas a sua mudança é apenas isso, a sua mudança. Olhar para os lados é importante, evidentemente, mas tome cuidado com as comparações descabidas com aqueles que também buscam novos caminhos. Não pense no próprio umbigo. Buscamos sempre ser melhores e inconformados com o atual momento das coisas. Mas aqueles que pensam no próprio umbigo também tendem a ser desmascarados mais cedo ou mais tarde. Pensar no outro e ter a ciência de que há momentos para a competição, mas também há espaço para a comparação, é fundamental para não sermos vistos como arrogantes e prepotentes. Quebre o automatismo. Propor a quebra do automatismo não significa, necessariamente, buscar oportunidades sem pensar, apenas esperando que elas caiam do céu. É isso também, mas se libertar do plano de carreira e de variáveis externas no seu trabalho como único caminhos e alternativas. Quando você permanece no automatismo, não é desafiado a fazer nada de novo e exerce suas atividades de forma mecânica, como se não houvesse nada de novo a ser feito ou se sua vida profissional fosse um jogo de videogame em que você já chegou à fase final. Você pode até resolver suas atividades diárias de forma ágil e eficiente, mas o automatismo te deixa robotizado sem perspectivas de mudança. Promova projetos de crescimento. É interessante aplicar uma visão de crescimento para cada um de seus projetos e ideias. Enxergar maneiras de melhorá-los, criando fatores diferenciais que melhorem sua competitividade é crucial para que eles não fiquem estagnados. Todo o seu sucesso nas empresas não pode oferecer apenas uma visão, pois isso vai impedir o crescimento de projetos menores. Por vezes, quando estamos embebidos com o dia a dia de uma empresa, não vemos com clareza bons pontos para serem usados como diferenciais para a melhoria contínua. Não é à toa que tantos profissionais vivam apagando incêndios, porque sua visão turva os impede de evitar que o ambiente comece a pegar fogo. Seja um gerador de oportunidades. Suas oportunidades profissionais vão depender de tudo aquilo que você gera, abrindo novos caminhos, adquirindo novas responsabilidades, tendo a noção de que nada cai do céu. Quem pensa que as mudanças vão acontecer de uma hora para outra fica estacionado no tempo, cai na zona de conforto, não atinge o que sonha. É evidente que o elemento sorte pode mexer os pauzinhos para chegarmos ao destino com mais velocidade. Mas é preciso ter em mente que você mesmo pode gerar suas oportunidades nos momentos em que precisa se refazer. Procure saber o que você quer de fato e pare de se lamurear. Vá atrás de suas chances ou crie-as. Dar ré não significa voltar. Sabe aquele velho ditado, dar um passo para trás para dar cinco passos para frente, tão antigo, mas que trata de aparentemente tomarmos decisões que parecem irracionais e recuos, para que só assim possamos ir para frente. Há inúmeras histórias de pessoas que abriram mão de empregos estáveis e com bons salários para perseguir aquele caminho que os preenchia de verdade, internamente, no íntimo. Por isso, dar ré não significa necessariamente voltar. Quando você dirige um carro, é normal ter que manobrar para sair de uma vaga muito apertada, para encontrar um caminho mais adequado e rápido para chegar ao destino final. Você pode se considerar um vitorioso a cada vez que se refaz, pois esta é uma atitude que requer coragem. Notas finais. As dúvidas quanto aos caminhos que se deve seguir rumo ao sucesso são normais. É comum nos vermos diante de uma decisão em que aparentemente teremos de dar alguns passos para trás antes de seguir a caminhada adiante, rumo ao topo, rumo ao sucesso. Em Indispensável, Imbatível e Invencível, Marcos Scaldelay prova que a zona de conforto que nos leva a ter apego excessivo àquele trabalho ao qual estamos vinculados há anos, com um plano de carreira poupudo, mas que não nos satisfaz, só nos leva a um desânimo crescente. Reconhecendo não ser fácil tomar a decisão de tomar o próprio caminho, ainda que isso faça com que tenhamos que passar por uma série de dificuldades, Scaldelay alenta a mente de todos aqueles que não se sentem capazes por ter passado por um e outro fracasso. A chance é agora de mudar os rumos e ir em direção dos nossos sonhos, deixando de lado burocracias e tudo mais que sirva apenas aos propósitos financeiros como começo, meio e fim. Demonstrando características necessárias para esses caminhos e contando um pouco da própria trajetória de percalços seguidos de redenções, ele nos prova que somos mais capazes do que imaginamos e que com muito empenho é possível encontrar um propósito mais definido, mesmo que o medo tente nos paralisar.